Estamos de volta, no programa de hoje estamos falando sobre casais que são síndicos juntos, que são sócios. É, tem muito casal que já é sócio e outros tantos se formando aí no segmento condominal. Funciona, não funciona, parte boa, parte ruim, segredos, problemas... Bom, já falamos bastante no primeiro bloco, se você não assistiu, clica aqui na descrição e assista. Se você assistiu, vem comigo para o segundo. Os nossos convidados de hoje são um casal, dois síndicos profissionais de bastante sucesso, dois síndicos certificados de 5 estrelas, o Marco Aurélio Lopes e a Renata Zanon Lopes. Renata, começar o segundo bloco com você, já deu uma relaxada, já participou do primeiro, está mais tranquila, embora você for que não gosta de aparecer na frente das câmeras, mas também é importante, vencer desafios. Um dos problemas que existem, eu sei, porque eu sempre trabalhei em família, então meu pai e minha mãe sempre trabalharam juntos e os três irmãos trabalhavam juntos, então era a família toda, trabalhava na mesma empresa. E aí tem a questão de almoço, café da manhã, jantar, final de semana, churrasco. Vocês já conseguiram ter a maturidade de se separar ou ainda está difícil esses momentos de lazer sem falar de condomínio? Então, assim, a gente já separa bem do que era antes, a não ser que aconteça alguma coisa assim extraordinária que não dê para deixar para depois, aí a gente acaba dando uma interrompida, mas na maioria das vezes a gente fala, não, a gente vai almoçar agora, vamos deixar o celular de lado, vamos nos concentrar no almoço, conversar também da nossa vida, porque senão é só condomínio. E aí a gente está exercendo bem essa atividade, né? Como fazer, Marco, para tirar da cabeça um universo que é praticamente full time? Ricardo, acho que esse é o grande desafio para quem é sócio, para quem trabalha dentro da área condominal. Eu acho que se eu fosse sozinho e ela de repente trabalhasse em um outro segmento, eu acho que fica até um pouco incompatível ela entender os meus desafios, né? Normalmente a gente atua com reunião com conselhos, assembleias, é sempre fora do horário comercial. Então, é difícil o cônjuge se adaptar a isso. Quando você trabalha junto, como ela entende os desafios, então fica um pouquinho mais fácil. Agora, na nossa vida particular, como ela disse, a gente tenta separar, é inevitável que eventualmente aconteça algum assunto que a gente tenha que acabar discutindo, mas é o grande desafio. Se a gente não tomar esse cuidado, você acaba falando 24 horas de condomínio. Então, é um desafio que a gente vem tentando, né? E a gente também criou um plano de emergência. Então, a gente deixou um celular com um funcionário 24 horas. E aí a gente está tentando incutir na cabeça dos moradores que tem que ligar lá. Porque tem gente que só quer falar comigo, tem gente que só quer falar com o Marco, e às vezes a gente não consegue atender todo mundo, né? Todos os dias. Então, a gente fala, liga nesse telefone. Deu uma emergência, liga, mas às vezes fica meio complicado ainda. Muito bom. Já deixou seu like? Ainda não? Então deixa. Para a gente é muito importante, porque esse vídeo, cada vez que você deixa o like, comenta ou compartilha, faz as três coisas, mostra, ele é aumentado a sua relevância e mostra para mais pessoas. Então, faz aí, dê seu joinha, compartilha, faça seu comentário, sua crítica. Estamos também nas principais plataformas de podcast. Nas plataformas, estamos com o nome do programa, Condomínio em Pauta, com bloco 1, bloco 2 e com extra, exclusivo para quem está nas plataformas, contando um pouco de cases. Hoje eles vão contar alguns cases deles aqui, que já aconteceram no universo condominial. Bom, quero saber mais um... Eu estou parecendo aqueles programas de fofoca, sanão, é legal isso aí. Eu lembro que, quando trabalhava nós cinco, hoje a gente não trabalha mais... O Rodrigo tem a empresa dele, eu tenho a minha. Então, acaba que a gente não tem tanto... Mas tinham atritos. Então, eu lembro... Já briguei com o meu pai, por exemplo. Discutir, né? Não brigou... Coisa respeitosa, mas... Pô, fiquei puto, ele ficou puto... Sei lá, uma vez eu, uma vez ele, sei lá. E acontece. Essa é a parte ruim. Porque ele faz uma coisa que você quer que seja feita de outra forma, ou vice-versa, e aí não tem como separar, porque são seres humanos. Não dá pra falar, não, não. Aqui a gente é sócio, ali a gente é casal. Vocês são uma pessoa só. É que vocês, homens, vocês têm umas caixinhas no cérebro, né? Então, assim, a gente briga de trabalho, e eu fico brava ainda com ele no pessoal. Mas ele já esqueceu, já passou, e aí eu fico martelando naquilo. É só você parar, né? É, tem que saber separar. Mas eu melhorei bastante do que eu era, né? Melhorei. A gente brigava muito por conta... A gente, na verdade, nem brigava por conta do casamento. A gente brigava por conta do trabalho. Só que a gente foi se adequando. Eu passava o meu ponto de vista, ele entendia, ou ele passava o dele. Eu entendia. E a gente, hoje, é muito difícil acontecer um... Acho que a chave virou quando eu entendi a importância dela dentro da equipe. Decentralizei as decisões. E a partir do momento que ela chegava e explicava, não, isso aqui vai ser desse jeito, porque é inerente à área dela. Ok, respeito. Então, acho que quando a gente começou a respeitar, as coisas começaram a fluir de uma melhor forma. Tem até o... É, e a gente não tem tanto... A gente não é desse ramo a vida inteira. E a gente é novo. Então, assim, a gente aprende no dia a dia. Teve um dia que ele veio me chamar a atenção na frente de uma reunião nossa, da nossa equipe. Aí, depois, eu falei pra ele, eu falei, você não faça isso. Eu não posso me chamar a atenção na frente. A gente tem que conversar depois, eu e você. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? No dia a dia. O Joel Jota, que é um influência, eu gosto bastante da literatura dele, ele fala que a gente não pode contratar quem... Eu ouvi essa semana um podcast. Isso foi até um podcast que ele gravou em conjunto com a mulher dele, né? Que é justamente esse tema nosso, que é a sociedade em casal. Ele fala que a gente precisa contratar pessoas que a gente consiga demitir a qualquer momento. E, em especial, a sociedade, a gente tem que escolher pessoas que também, se precisar de uma solução em algum momento, que não seja tão difícil. A gente, quando entrou na sociedade, foi muito bem conversado. Inclusive, essa possibilidade de algum momento de uma solução. Então, a gente, hoje, tem muito claro na nossa cabeça a importância dela na equipe, a minha importância. E a gente pretende ficar por muitos anos dentro dessa sociedade. Mas a gente sabe, sim, que se em algum momento, de repente, a Renata quiser partir para outros áreas, se precisar ter alguma solução, a gente vai saber separar muito bem o casamento da empresa. Eu acho que um ponto... E, assim, agora, longe de qualquer... Agora, não estou falando de vocês, estou falando de casais. Existe uma possibilidade do casal se separar, né? Vocês, se Deus quiser, nunca vão se separar. Mas existe a possibilidade do casal que casa... É que, como eu digo, só morre quem está vivo. Só separa quem está casado. Então, existe essa possibilidade. E é muito importante, eu acredito... Você falou assim, tem que saber desassociar... A solução, se precisar. Se acontecer. E um casamento que possa se finalizar, e não estou dizendo que é o caso de vocês, não é isso, bate na madeira aqui... Mas também é uma coisa importante, né? Porque você vê casamentos que acabam, e as pessoas se dão bem, e tem filhos incomuns, e às vezes amostram juntos, se juntam juntos. E tem casamento que acaba, que vira inimigo. O cara vira, só manda, talvez, matar a mulher, ou a mulher matar a mulher. Eu acho que é mais comum a mulher mandar a mulher, porque são mais bravos. Brincadeira. Já vão me chamar de machista, né? Não pode fazer mais brincadeira. Mas fazendo uma brincadeira, pessoal, pelo amor de Deus. Então, é importante esse ponto de você realmente conhecer a pessoa. Ser uma pessoa... Vocês terem um equilíbrio, terem um valor comum, né? Eu acho que isso é muito importante. É até engraçado ouvir você falando isso, porque a gente até conversou disso uma vez. Não que a gente estava pensando em se separar, mas um dia eu fiz o comentário para o Renato. Hoje, a gente é tão certo do que a gente faz profissionalmente, que se acontecesse algo do nosso relacionamento, um dia, de repente, não dá mais certo, eu nunca vou deixar de ser seu sócio, a não ser que você queira. Eu conheço um casal. Eu conheço um casal que o cara é um médico super conhecido, renomado. E quem toca o consultório, que é gigantesco, é a ex-mulher. São separados, sei lá, 20, 30 anos e continuaram... Não são sócios, mas trabalham juntos. Não sei exatamente se é ou não é sócio. Mas, assim, continuaram trabalhando, amigos. Isso que eu falo. A importância de você saber quem está do seu lado. Porque casamento passa por crise, todos, seu, meu, de qualquer pessoa. E também tem que ter esse ponto aí de... Mas acho que o segredo do trabalho agora em família, independente de cônjuge, pai, mãe, filhos, é a questão... Você falou duas coisas importantes. Separar responsáveis. Então, a Renata é responsável pela mesa. Você é responsável pela televisão. Vocês vão discutir, mas quem vai tomar a decisão da televisão é você, quem vai tomar a decisão da mesa é você. É isso. E respeitar a opinião, mesmo que seja diferente. Acho que esse é o grande segredo para se manter uma sociedade, um trabalho familiar, independente de qual seja a relação. Renata, e os pontos positivos de ter um sócio marido ou marido sócio? Então, os pontos positivos, eu vou bem na contramão do que todo mundo fala, que trabalhar com o marido, ser sócio do marido não é legal. Eu adoro ser sócio do marido, porque assim, a gente acorda junto, vai dormir junto, trabalha junto, almoça junto, e é tudo muito bom. Ele não me controla, ele sabe que eu sou responsável, que eu vou fazer o meu trabalho, que às vezes ele até fala, Rê, larga um pouquinho só, às vezes vai viajar e ele fala, deixa o celular um pouquinho de lado, porque ele sabe como eu sou, então ele não me cobra. E a gente se dá super bem, todos os pontos positivos, não tem o que reclamar. Que bom. E você, qual é o principal? É o principal, Ricardo, é a confiança. Estava aqui, eu estava esperando você falar isso. É, a confiança é o principal ponto. É o que eu falo, sozinho, eu seria um marco, uma Lopes Indicância. Depois da vinda da Renata, a empresa, ela teve um boom muito bom, muito grande, e você trabalhar com a certeza de onde você quer chegar e ter alguém do seu lado para te impulsionar e ir no jogo. Não, e você entregar a sua, uma parte da empresa, ou alguma tarefa, e ter certeza que a pessoa é como se fosse você fazendo, de confiança 100%. Ah, Ricardo, tem marido que rouba a mulher, tem mulher que rouba o marido, tem filho que... Tem. Mas é infimamente menor do que é, para mim, uma doença. Ser ladrão já é uma loucura. Ao cara roubar a esposa, o marido, o filho, o pai... Aí temos os casos de Suzana Richthofen, que vão até além disso. Mas aí, para mim, são distúrbios de personalidade no mínimo. Sindicatura em casal, funciona? A sindicatura é uma função que exige responsabilidade, dedicação e comprometimento com o interesse coletivo dos condôminos. Mas será que é possível exercer essa função em conjunto com o seu parceiro ou parceira? Será que isso traz vantagens ou desvantagens para o condomínio? E para o relacionamento do casal? Não há uma resposta definitiva para essa questão, pois cada caso é um caso. Essa é uma parceria, ou uma sociedade como qualquer outra. E sim, pode dar certo, mas também pode dar errado. É claro que ambos estarão sujeitos à pressão constante dos condôminos e correm o risco dessa pressão interferir no relacionamento do casal. Mas se souberem separar o profissional do pessoal, tudo ocorrerá muito bem. Para isso, é muito importante que o casal não esqueça de aproveitar o tempo livre, indo a restaurantes, cinema, teatro, enfim, curtir a vida em casal como deve ser, uma bênção, uma alegria que deve ser celebrada constantemente. Cada vez mais, vemos casais de síndicos despontando no mercado condominal. E isso é bom demais. Vejo você no próximo programa. Tirando agora a questão de regra, eu trabalhava lá com meu pai, com minha mãe e com meus dois irmãos. Então, são cinco pessoas no total que a gente confia de olho fechado. Então, vamos fazer a parte financeira, você não sabe conferir a parte financeira. Exatamente. Vamos fazer a parte contato, você não sabe conferir a parte contato. Então, quer dizer, facilita muito. Erros acontecem? Nós, somos seres humanos. Somos seres humanos, mas é sempre na tentativa de acertar. A nossa cultura da empresa, que eu e a Renata a gente estabelece a cada dia e fortalece com os nossos funcionários, é uma cultura de honestidade, é uma cultura... Então, eu sempre vejo que ela sustenta muito bem isso perante aos nossos colaboradores. Então, eu fico muito tranquilo. E assim, eu sei que a vida é cíclica. A vida é cíclica. Então, hoje nós estamos aqui com saúde. Eu contei nos bastidores para você uma questão particular minha. E hoje eu tenho a certeza que se algum dia eu faltar, a Lopes Indicância vai estar nas mãos de alguém que vai tocar tranquilamente. Bonito. Parabéns pelo trabalho de vocês dois. Parabéns pela consciência de vocês. Espero que no próximo programa sejam 35, no próximo 40, só crescimento. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado, Renata. Obrigada. E você que está em casa, temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou administração dos condomínios que você tem na sua carteira. Até semana que vem. E você que está em casa, temos um encontro marcado semana que vem com mais 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 um encontro marcado. Obrigado.